E aí galera, bem-vindo ao canal Polisab e o vídeo de hoje vou estar mostrando aqui pra vocês como tirar uma foto, um print de um vídeo que você tenha de alta qualidade e porventura você não consegue se fazer uma captura de qualidade então nesse vídeo eu vou estar mostrando aqui pra vocês como fazer essa captura ter essa foto de alta qualidade de um vídeo em HD que você gravou e quer tirar algumas capturas pra guardar de recordação como foto, beleza? tanto em formato PNG, JPEG, entre outros, tranquilo? então primeiramente eu vou estar usando esse programa da Vinci Resolve na descrição do vídeo irá ter um vídeo ensinando como baixar e instalar gratuitamente esse programa então só abrir a descrição do vídeo que vai ter um vídeo direcionando como baixar e instalar esse programa, beleza? pra que a gente possa fazer a edição então primeiramente eu acabei de abrir o programa e irei procurar ali em File no caso eu vou importar a mídia que eu quero fazer a edição a mídia que eu quero tirar a captura de tela, que eu quero tirar a foto do vídeo, beleza? então eu vou estar abrindo ali a parte de import irei escolher a parte de mídia e fazer a importação do vídeo no caso eu vou escolher o vídeo que eu quero fazer as capturas de foto que eu quero tirar a foto do vídeo, beleza? então vou estar procurando aqui nos meus arquivos na parte de vídeo do meu próprio PC irei selecionar pra que a gente consiga fazer a edição nesse programa, beleza? então acabei de fazer a seleção, irei abrir ele e irá aparecer uma janela de diálogo perguntando se eu quero fazer a mudança ou manter ele no formato atual eu opto por manter ele no formato atual pra que a imagem, a foto, continue no formato do vídeo no caso na mesma resolução, no mesmo tamanho se eu fizer a mudança, ele irá configurar o vídeo para a mesma forma, para o mesmo formato padrão do DaVinci Resolve, beleza? então acabei de fazer a importação do vídeo e eu tenho algumas opções pra que a gente possa fazer essa captura de tela pra que a gente possa tirar a foto desse vídeo, beleza? então na parte de edição, eu irei clicar onde eu irei ter esses dois mapeamentos tanto o de áudio, quanto o de imagem, beleza? então eu irei dar o zoom máximo pra que? pra que cada movimento seja marcado por um frame, beleza? então quando o vídeo está em movimento existem vários frames que são pequenas fotos que formam o vídeo, beleza? então eu vou estar escolhendo um momento legal pra justamente fazer essa captura de imagem desse vídeo, tranquilo? então eu acabei de escolher ali um momento maneirinho o momento que eu quero fazer a captura irei dar o zoom máximo pra escolher ali o mais detalhado frame pra que fique com uma boa resolução até mesmo após um movimento brusco de imagem, tranquilo? então eu acabei de escolher esse momento do vídeo irei estar apertando a seta para o lado no caso do lado direito que é pra avançar o vídeo lentamente frame por frame, beleza? então você pode perceber que dando o zoom máximo e apertando a seta pro lado direito e eu irei estar fazendo o movimento pra que eu consiga captar pra que eu consiga tirar a foto da imagem ideal então eu posso estar indo e voltando escolhendo ali o melhor ângulo do vídeo pra que eu consiga tirar a foto do vídeo, beleza? então acabei de escolher ali o momento do vídeo que eu quero bater a foto que eu quero tirar a foto eu vou fazer o que? eu vou estar marcando esse momento com uma bandeirinha pra que eu não me perca porque eu não quero apenas tirar uma foto desse vídeo eu quero tirar umas duas ou três que eu vou estar mostrando aqui pra vocês desse vídeo, tranquilo? então acabei de fazer uma captura marquei com a bandeirinha azul essa captura e já marquei outro momento do vídeo e outra captura marcando com a bandeira azul, beleza? então acabei de clicar ali na bandeira azul onde eu marquei o movimento do vídeo e coloquei a linha vermelha em cima da flag, beleza? então após fazer essa seleção eu apertei na opção de cores e apertando na opção de cores irá abrir esse tipo de tela aqui pra vocês e irei apertar com o direito do mouse e escolher Grab Steel escolhendo Grab Steel ele já fez a captura da imagem que acabamos de selecionar mas ainda não salvamos essa imagem, beleza? tá só no projeto então na próxima imagem eu fiz a mesma coisa marquei com a bandeira coloquei a linha vermelha de progresso em cima da bandeira que foi marcada apertei na opção de cores e após apertando a opção de cores cliquei com o direito do mouse e apertei em Grab Steel e marquei a seleção, beleza? então agora escolhi mais um momento do vídeo onde eu vou estar fazendo o mesmo processo marquei com a bandeira azul mudei pra opção de cores cliquei com o direito do mouse em Grab Steel e agora eu tenho as três imagens de captura de tela, beleza? então eu tenho aqui agora a imagem 1, a imagem 2 e a imagem 3 então eu vou estar apertando com o direito do mouse e irá aparecer a opção de exportação, beleza? então eu apertei com o direito do mouse e irei escolher a opção de exporte, beleza? então apertando nessa opção irá abrir a janela pra você escolher a pasta que você quer salvar o tipo de imagem que você quer salvar eu recomendo salvar em PNG porque esse é um formato que mantém a qualidade melhor da imagem do que JPEG, beleza? então eu coloquei ali um título qualquer e apertei em exportar eu iria estar fazendo isso com as mesmas três imagens que acabamos de fazer na Grab Steel, beleza? então eu apertei com o direito do mouse apertei em exportar salvei com qualquer nome que eu queira salvar, beleza? então após renomear eu irei escolher ali o tipo de imagem que eu quero salvar vou manter em PNG porque como eu falei anteriormente é um tipo de formato que mantém melhor as qualidades da imagem e também na imagem 3 eu irei fazer a mesma coisa beleza? então eu acabei de exportar vou escolher ali o título para a imagem e o formato que eu quero tranquilo? então eu posso fazer isso após exportar eu posso fechar tranquilamente o programa e verificar onde foi salvo essa imagem onde eu escolhi tranquilo? então eu acabei ali de voltar para a imagem do vídeo onde está as três flags que eu acabei ali usando para marcar o vídeo agora eu posso fechar o programa não pretendo salvar o projeto que acabamos de fazer porque eu já tenho a imagem que eu queria agora eu irei abrir o Windows Explorer e abrir as imagens que a gente acabou de salvar e mostrar para vocês que ela manteve as qualidades do vídeo em HD que acabamos de reproduzir nesse conteúdo que eu estou trazendo aqui para vocês tranquilo? então você pode perceber que ele tem dois arquivos com o mesmo nome um é de imagem e o outro é do projeto do programa que acabamos de fazer a alteração beleza? então eu acabei de abrir a imagem vou maximizar você pode perceber que ela não perdeu qualidade nenhuma ela manteve as mesmas qualidades do vídeo e até o tamanho o formato do vídeo ela manteve também como você pode perceber ali embaixo do rodapé da imagem 3840 vezes 2160 então ela manteve o mesmo formato ali do vídeo que a gente acabou de fazer a edição tranquilo? então vou selecionar essas três imagens e colocar na pasta de imagem para que seja feito o melhor armazenamento beleza? então acabei de selecionar ali segurei CTRL selecionei as imagens CTRL X abri a pasta de imagem e joguei as imagens nessa pasta para ficar melhor ali o nosso controle tranquilo? então esse é o vídeo de hoje não se esquece de se inscrever no canal para não perder nada sobre esses outros assuntos que eu vou estar trazendo aqui para vocês qualquer dúvida você pode deixar nos comentários que eu vou estar respondendo a todos eu vou ficando por aqui e abraço